Eu esperei Que se cumprisse em mim A promessa de um consolador Irei surgir Fogo ardente do céu Transfigurando toda a minha dor Não resisti A tamanha unção de poder Me entreguei ao Teu Espírito, Senhor Se me toquei Em Tua graça de amor Já não sou eu quem vivo Viver em mim Maravilhosas, rios que correm Preciosas torrentes Águas sem fim Maravilhosas, rios que correm Maravilhosas, rios que correm Maravilhosas, rios que correm Maravilhosas, rios que correm Eu esperei Que se cumprisse em mim A promessa de um consolador E vem surgir O guardente do céu Transfigurando toda a minha dor Não resistir A unção A tamanha unção de poder Me entreguei ao Teu Espírito, Senhor Sim, eu toquei Em Tua graça de amor Já não sou eu quem vivo, vive em mim Maravilhosa unção E o que corre em mim Preciosas torrentes Água sem fim Maravilhosa unção E o que corre em mim Preciosas torrentes Água sem fim Água sem fim Onde quero mergulhar Todo o meu ser Derramar o meu ser Derramar minha história em Teu querer Maravilhosa unção Maravilhosa unção E o que corre em mim Preciosas torrentes Água sem fim Água sem fim Maravilhosa unção Maravilhosa unção